Fala minha galera Pescaria de negão pescador aí galera Tudo de anzol, na boia Peguei esse urubinho aí Qual foi a isca lá negão? Peguei na roncadeira Peguei na roncadeirinha Olha o tamanho do cara O tamanho do moleque aí Molecão Tá vendo aí? Dá quantos quilos aí mais ou menos? Dá uns 18 quilos mais ou menos Dá cheio de uns 18 quilos aí viu galera Mano do lord Mano da caranha Arrumada Na roncadeirinha Peguei uma estrelada aí de piranha Piranha mais, boca de fogo Boca de fogo aí Esse ano tem mais que é piranha Esse ano é um piranheiro brabo Só piranha galera Só as bitelas Tudo gorda Como é que as bichas estão aí gordas Tudo aqui no Riozão São Francisco Cidade de Manga Minas Gerais Só os lordes Só os bitelas É isso aí galera Ficando pelo aqui Tchau, obrigado Tchau 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 Tchau